Ai, ai Mas, mano Mano Mano, é só aqui ou aí também tá fazendo um frio do cacete, mano Pudo merda, eu nunca vi tão frio, velho Aí eu fico que nem um retardado aqui com um cobertor em mim, velho Ô, povo, hein, você tá bem, mano? Como você tá? Você tá bem? Ô, povo, seguinte Tenta aí em algum lugar confortável, deita aí em algum lugar confortável Que eu tô prestes a mostrar pra vocês algo muito zoado que tá acontecendo, mano Eu só fiz esse teatrinho aqui pra vocês me verem Já que agora, vocês sempre vão me ver aqui, essa minha cara Essa minha cara Às vezes vocês vão me ver assim, às vezes vocês vão me ver assim Ou, às vezes, talvez, assim Ou parecendo o Baby Faustão Sei lá, vocês vão se acostumar, velho Tem sans de tudo que é jeito E é isso, mano, bora pro vídeo E... é, é Bora, bora que eu tô... bora que eu tô... Bora pra vozinha do novo pai, mano Bora pra vozinha do novo pai Vou botar o óculos pra, né Vai parecer que eu sou um cara intelectual E bora Fala, povo, eu sou o Tio Sam E como vocês estão? Vocês estão bem? Calma aí, que antes de você ir no Twitter Me cancelar e ficar falando Tio Sam Racis Eu devo dizer que o título só é uma citação A uma frase que estão falando Não porque eu acho isso eu concordo Pô, isso daí é óbvio, né, velho? Eu tô avisando porque eu sei que tem a galerinha que me ama E que tá sempre falando de mim Então pelo menos aqui eu já respondo pra não ter chororo E mais uma coisinha Olanzito, valeu por me recomendar esse tema Inclusive seu vídeo ficou muito bravo E se a galera que estiver assistindo esse meu vídeo Quiser conhecer o trabalho do Olan O link vai tá aí na descrição Sério, ajuda ele a chegar a 100 mil inscritos O cara merece demais Dito isso, vamos lá Tiktokers, cosplays e público Tá aí uma combinação que eu achei que não existiria algum tipo de problema Até porque geralmente cosplayers se vestem como personagens pra se divertirem Tiktokers também pra se divertirem E o público também Só que mano, como sempre eu me enganei, né E algo muito zoado envolvendo essas três coisas está acontecendo Tá, vamos lá Um cosplay barra cosplayer Geralmente e resumidamente é a pessoa que se veste barra fantasia de algum personagem, de anime, etc e tal E acreditem ou não Uma pequena parcela da comunidade de cosplayers Brigam e se questionam se pessoas brancas podem fazer cosplay de personagens pretos E se pessoas pretas podem fazer cosplay de personagens brancos Olha, peraí Eu queria só deixar bem claro aqui Que tem muita gente que acha que é errado o termo preto e tals E que o certo é negro Mas acontece que no Brasil, pelo menos, esses dois termos são válidos Então não depende da palavra em si Mas sim como alguém vai usar ela, sabe Se vai usar de um jeito racista ou não Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso Até porque é uma dúvida que muita gente tem Então se você quiser saber melhor, dá uma pesquisada aí Que com certeza vai ser mais fácil pra entender Mas enfim, agora que eu falei isso, a gente pode voltar Ou falando, sei lá Que pessoas gordas não podem fazer cosplay de personagens magros E assim vice-versa Uma patifaria É um negócio Mano, que sendo bem sincero, me deixa bem indignado Porque se é cosplay Foda-se o que tal pessoa é ou deixa de ser, né Ela só tá lá pra se divertir e se vestir igual a um personagem que a pessoa quer E daí se a outra pessoa se incomoda com isso Só mostra que na real essa pessoa é um preconceituoso de merda Querendo ficar cagando regra e falhando miseravelmente Porque tipo assim, olha aqui pra mim Beleza, é o Tio Sun, Erdola, Dioktos Ok Se me cancelarem por ser eu, de tá vestido como eu Ok Só que imagina eu ser cancelado, sei lá Por eu tá fazendo cosplay de Vin Diesel Ou sei lá, do careca do Alvin Os Esquilos Eu acho que é Kevin o nome dele Eu esqueci o nome Mas sei lá, imagina Tipo assim, ó Aqui tá eu Aí eu vou dar um estrado e vou virar o Vin Diesel Quer ver? Ó, se liga Ó, editor Manda o... Substituição aí do Naruto ou do Dragon Ball Aqueles plinonts Tá ligado? Ó, ó, ó Se liga, ó Eu estralo Agora calma aí que eu vou me trocar, né, Boric? Calma aí, né, velho? Calma, velho? Calma aí, né? Aí, velho Nossa Imagina Imagina, guys Agora por eu tá aqui, ó De cosplay de Vin Diesel Porque pra mim Isso daqui é um cosplay de Vin Diesel Imagina as pessoas tentarem me cancelar Por eu tá assim Nossa, aqui Olha esses músculos que eu não tenho Nossa senhora Ele existe Não é um personagem de anime Como geralmente é Só que Mesmo assim Eu não sou musculoso Não sou igual o cara Pra mim isso daqui é um cosplay, mano Imagina me cancelarem Por eu achar que isso daqui é um cosplay E as pessoas acharem que não Queria me cancelar por isso Eu vou te dar um estapo na sua cara, velho Porque This is Brasil Ó o músculo Nossa Tô fazendo a minha vida Só que tá Vamos pro vídeo Electric Boom Electric Boom Sei lá como se pronuncia isso daqui Negócio difícil da poxa Uma TikToker que na real se chama Sky E que no momento que eu tô fazendo esse vídeo Ela tem um pouco mais de 900 mil seguidores Tá aqui Uma garota preta Linda E que tem como seu conteúdo Os vídeos mostrando seus cosplays Assim como qualquer outras garotas brancas Que também fazem E tá tudo certo Não tem nada de errado Então olha o perfil dela A pessoa consegue pensar Ah É mais um perfil normal Que posta vídeos normais Porque de fato Não tem nada de errado Só que É aí que o problema acontece Lembra que eu disse Que parcela dessa comunidade Brigam por coisas bestas? Pois é O que a Sky passa Mostra o quanto que existe Pessoas ruins ainda Acho que vocês já devem ter deduzido O que é E é exatamente isso A Sky ela faz seus vídeos mostrando Seus cosplays lá Bonitinha De boa E o que ela geralmente escuta São muitos comentários ruins E racistas Sério É o pessoal falando Muita coisa merda Os prints que o editor vai colocar na tela Vão estar em português Porque eu traduzi Mas são todos comentários em inglês A coisa é tão feia Mas eu vou ler alguns Pra vocês entenderem A gravidade Tá aqui Caramba Não é nem um pouco igual a Nezuko Você é negra E não tem nada a ver Prefiro a do anime Que é branca Pensei que a Nezuko Não pudesse ir no sol Depois de ir no sol E ficar queimada A Nezuko não é assim Nezuko é a personagem Que ela tá fazendo cosplay Só falando Porque vai que alguém não entende E o título desse vídeo Negra não pode fazer cosplay Não fica nada a ver Enfim Comentários muito merda Que me dão ansem Vé Porque ver assim Tantas pessoas preconceituosas Me dá de verdade Vontade de pular no rio Porque obviamente é errado Racismo é errado guys Não se esqueçam disso É uma coisa tão óbvia E a gente tem que falar Sempre o óbvio Para as pessoas se ligarem Sabe O bom é que Esse mesmo vídeo explodiu E atualmente conta Com mais de 2 milhões de views Porque a partir daí As pessoas viram A podridão nos comentários E aí começaram a mandar Mensagens positivas Para a Sky O que foi muito fofo E o mais legal É que esses comentários A grande maioria São os brasileiros E velho Sendo bem sincero É bem triste Ver esse tipo de coisa Acontecendo Não só com os cosplayers Mas porque a gente Sabe muito bem Que o racismo ainda existe E muitas pessoas Sofrem com isso Mas desse assunto em si Eu acredito que cosplay É só uma forma de expressão Sabe Então Quem faz Não precisa ser igual Ao personagem Mano Cor Etnia Não importa nem um pouco Mano E se você se incomoda Com isso Você só é um racistinha De merda Cosplay É para se divertir E também Na grande maioria Das vezes Cosplay Na grande maioria Das vezes É um hobby Para as pessoas Que fazem O personagem Tem que se adaptar A pessoa E não o contrário Não é a pessoa Que tem que se adaptar O personagem Até porque Porra É só um personagem Que nem existe Então Por que você vai querer Ficar falando Que prefere a original Sendo que nem existe Otário E sendo bem sincero Mesmo Eu acredito Já sabendo Sua resposta O que você acha Disso tudo Mano Tô perguntando Porque a galera Gostou muito Da sua participação Nos vídeos Então Acho que é legal Escutar um pouco Da sua opinião Sobre tudo isso O que tu acha Sobre essa merda toda Mano Olha Eu acredito que Se você gosta de cosplay E não poder fazer um personagem Só pela cor da sua pele É uma coisa muito triste Não é só a Sky Que sofre preconceito Por isso Mas também muita gente Que não tem tanta relevância Na internet assim Então eu acho importante Falar sobre isso Até porque Às vezes de alguma maneira Já faz uma pessoa Pensar duas vezes Antes de falar alguma coisa Imagina se você não pudesse Fazer alguma coisa Que você gosta Só pela cor da sua pele Eu tenho certeza Que não seria tão bom assim E mesmo se você ainda Tem esse pensamento Que ela não pode fazer Um cosplay Que não seja da cor dela Mano Sinceramente Pra que você vai comentar isso? Então se você não gostou Do cosplay Ou não tem um comentário Construtivo Pra dar pra ela Não comenta nada Que com certeza Vai ser melhor Valeu Tari Obrigadão pelo áudio E eu acho que é isso Mano Enfim Se você que me assiste For uma pessoa preta Uma pessoa branca Uma pessoa gorda Magra E tiver com medo De fazer Porque existe Esses tipos de pessoas No mundo Sério Manda essas pessoas Se ferrarem E vão ser felizes E fazer os melhores Cosplays do mundo Mano De verdade Não se importe Com opiniões negativas E bosta dos outros Se importe somente Com a felicidade De vocês E eu acho que é isso Eu quis comentar Sobre esse assunto Porque eu sei que tem Muita gente que passa Pelo mesmo E eu queria dizer Que no fundo Eu só espero Que esses comentários Acabassem Por mais que seja Muito difícil acabar Porque tem muita gente merda E se não acabar Porque eu torço muito Que as pessoas Que sofram Esse tipo de preconceito Consiga superar E sambar Na cara Desses merdas Que comentam Esse tipo de coisa Como eu disse Se importe somente Com a felicidade De vocês E não com pessoas Tão fracassadas Que comentam Essas coisas Porque afinal Essas pessoas Só são fracassadas Enfim Pra quem não me conhece Eu sou o Tio Sam Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram ou não Deixem embaixo Nos comentários Que com certeza Eu vou ler E vai ser bom demais Não se esqueça De me seguir Nas minhas outras redes sociais E também De entrar no meu servidor Do Discord Tá tudo aí Num link só No primeiro link Dos comentários fixados Onde em um link só Tem tudo Tem todas as minhas redes sociais E é isso Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau